A Bíblia sempre nos alerta diante da brevidade da vida e nos orienta sobre como devemos vivê-la. Você vai conhecer a história de uma mulher, esposa e mãe que fez a sua passagem após sofrer um acidente vascular cerebral durante o PHN deste ano. Sepultada no último fim de semana, ela deixou um rastro de solidariedade. O radialista Lili Correia saiu de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com a esposa Luciana e as duas filhas para participar do PHN na sede da Canção Nova. O que ninguém imaginava é que a viagem seria prolongada por uma fatalidade. Aqui na arquibancada do PHN 2023, Luciana cantou pela última vez a música O Meu Lugar é o Céu. Horas depois, ela passaria por um processo longo e doloroso. O Meu Lugar é o Céu. Ela foi atendida aqui no Centro Médico Padre Pio, em estado gravíssimo, em razão do acidente vascular cerebral. Chegou a ser transportada para o hospital em Taubaté, a 70 quilômetros aqui de Cachoeira Paulista, onde permaneceu 17 dias na UTI. Mas, infelizmente, a morte cerebral dela foi confirmada. Mas a história não para por aí. Luciana era doadora de órgãos e, por isso, ajudou a transformar a vida de seis pessoas. Chorei aos pés do túmulo do Monsenhor, do Monsenhor Jonas Abib, pedindo milagre. Gridei com o Padre Bruno, pedindo oração. O Padre Bruno orou pela Luciana. Mas o maior milagre que recebemos foi a alegria de saber que a Luciana vai doar todos os órgãos dela. Na brevidade da vida, Deus nos confia a oportunidade de deixar rastros de amor e fé por onde passamos. O que a igreja nos ensina é que nós devemos estar preparados. E, por isso, viver uma vida em Deus, uma vida nele, uma vida em Deus, uma vida de santidade, porque o dia e a hora nós não sabemos. Sempre precisamos estar buscando a santidade, buscando Deus, porque é no momento que a gente menos espera. Ou Jesus virá, ou nós vamos até Ele, como nos ensinou tanto o nosso querido Padre Jonas Abib. Acho que é a grande mensagem quando a morte bate à porta, mas a nossa fé diz de ressurreição de vida eterna. O nosso consolo é que quando formos adorar o Senhor, eu sei que ela vai estar lá. Quando nós estivermos na missa, ela vai estar lá. Quando voltarmos à canção nova de novo, ela vai estar lá. Com a praça privada, meu amor me sustenta.